Olá! Eu sou o Ricardo Souza. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, gostaria que você se inscrever se apertasse o sininho, para receber nossas novidades. As plantas e ervas podem ser ótimas para a decoração da sua casa, mas algumas delas são ainda melhores para a sua saúde. Que tal dedicar um espaço do ambiente para elas? O uso de plantas para tratar doenças não é novidade. Na verdade, é um hábito bem antigo da humanidade. Mas também é preciso ter cuidado. O fato de serem espécies naturais não quer dizer que todas as plantas são boas para a saúde. É preciso estudar um pouco do seu composto e de como elas podem ser manipuladas. Veja 5 tipos de plantas fáceis de ter em casa e que são ótimas para infusões e compressas. Elas vão melhorar a sua qualidade de vida. Alecrim O alecrim é uma erva rica em óleos essenciais, como a cânfora e o limoneno. Ele pode ser utilizado no preparado de compressas para ajudar a aliviar dores e contusões, e até mesmo a dor de cabeça insistente. Carqueja O chá de carqueja é uma ótima opção para problemas de digestão e estômago. A planta contribui na redução da taxa de açúcar no nosso sangue, além ser fonte de propriedades antiúlcera e antiinflamatórias. Erva cedreira O chá de erva cedreira deveria se tornar um patrimônio imaterial no Brasil. A erva é excelente no combate de gases e cólicas, além de ser um relaxante natural, já que planta possui efeito calmante. Capim-limão O capim-limão é usado como um ótimo analgésico e também durante o tratamento de problemas gastrointestinais. Boldo A infusão de boldo com uma rodela de limão é um ótimo anti-zero inflamatório e auxilia na digestão. Já que gostou da nossa sugestão, então compartilhe para que mais pessoas saibam dessa maravilha. Deixe seu gostei, e até a próxima.